Neste vídeo vamos demonstrar como criar uma nova composição de código de barras e também como vincular esta nova composição para um produto ou para ser utilizada como um padrão de código de barras para todos os produtos. Para realizar a criação de uma nova composição de código de barras, nós vamos clicar em base de dados, em seguida editar código de barras. A balança suporta até 99 registros de composições de código de barras, sendo que os 9 primeiros são fixos e os outros 90 são personalizados. De fábrica, o software já conta com 16 pré-configurados, que são do número 10 até o número 25. Essas composições de barras podem ser modificadas a qualquer momento. Para criar uma nova composição de código de barras, vamos clicar no ícone de mais para adicionar. Agora nós criamos aqui uma nova composição de número 26. Nós vamos dar um nome para ela. Eu vou chamar ela aqui para o exemplo de IAN 13. Vamos colocar teste. O tipo vai ser do tipo IAN 13. Eu vou criar aqui uma constante, que seria aquele nosso número 2, que sai bem à esquerda do padrão de código de barras. Depois eu venho até a aba de informações detalhadas. E nesta aba será onde eu vou montar a composição. Então, como primeiro campo, eu vou colocar lá constante 1, de tamanho 1, que está relacionado ao número 2, que será impresso, porém ela tem o tamanho 1. Depois eu vou inserir o campo e número da PLU, de tamanho 5. No próximo campo a colocar, eu vou colocar o campo de preço total, com tamanho 6. Se eu realizar aqui a soma, vou ter aqui 11, 12 bytes. O dígito verificador, que seria o 13º byte, é colocado de forma automática. Então, dessa forma aqui, eu montei uma nova composição de padrão de código de barras. Existem outras composições que podem ser montadas, como, por exemplo, essa aqui, que foi criada, número 10. Esta composição aqui utiliza um padrão de código 128 e nela tem informações do tipo o código da PLU, peso de peças, preço total a pagar e, inclusive, o campo para validade do produto. Dessa forma aqui, se a balança estiver utilizando este padrão de composição de código de barras, do tipo OU de 128 e o frente de caixa estiver preparado para ler essas informações, é possível ter o controle para não deixar, por exemplo, aqui, passar um produto vencido no frente de caixa. Bom, mas isso aqui é somente mais para uma observação à parte. Agora, nós vamos pegar e realizar o vínculo deste nosso novo padrão de composição de código de barras a um produto. Então, eu vou fechar essa tela, vou em Base de Dados, PLU, vou selecionar um produto aleatório aqui, vou pegar como exemplo o primeiro produto, vou até a aba Informações Impressas e, neste campo Código de Barras, eu vou selecionar essa nova composição que nós acabamos de criar de número 26. A partir deste momento, esta nova composição está vinculada ao produto, somente ao produto selecionado. Demais produtos permanecem com o sistema padrão de composição. Também é possível utilizar esta nova composição para ser o padrão de código de barras para todos os produtos. Para fazer esta operação, nós vamos clicar em Parâmetros, Especificações, e no parâmetro de número 1, eu vou informar o número desta minha nova composição. Seria a composição de número 26. Vou marcar para enviar essas informações para a balança. E, a partir deste momento, eu preciso realizar uma nova carga para que a balança assuma esta nova configuração. Então, eu vou selecionar a balança, clicar em Expandir, vou marcar PLU. No caso de realizar esta configuração para produto, tenho que marcar também Código de Barras, porque eu criei uma nova composição de código de barras. E, no caso de vincular esta nova composição para ser o padrão para todos os produtos, eu também devo marcar em Especificações, e a balança precisa receber esta informação. Depois de marcar as opções que eu necessito, eu vou selecionar Download para a balança e clicar em Executar. A partir deste momento, a balança já recebeu a carga e está com a sua base atualizada e pronta para o uso. E, no slaves, não.